Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amores, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como faz pra deixar o bolo, sabe aquelas massinhas compradas que a gente faz? Bolo de massa pronta já? Bem mais gostosinha, gente, uma delícia. Hum, top! Vale super a pena vocês aí conferir bem de pertinho, tá bom? Então meus amores, se você não for inscrito no meu canal ainda, por favor, se inscreva, é totalmente grato e vocês não pagam nada. Ativa o sininho pra receber tudo que eu postar, tá bom? Deixa aquele joinha que a Keylinha agradece, me sigam no meu Instagram que é Keylinha Cozinha, tá bom meus amores? E vamos lá começar essa receita. Se você faz seu bolo de massa comprada e querendo um pouquinho mais gostoso, assista esse vídeo, tá bom? Que vai ficar top, tá bom? Então vamos lá! Ó, a minha massinha pronta tá aqui, tá? Eu vou usar essa daqui ó, de aipim, tá bom? Mas vocês podem estar usando qualquer outra, tá? Mas eu vou preferir essa daqui hoje, tá bom? Fica bem gostosinho, tá bom? Meus amores, já liguei ali o meu forno, já tá pré-aquecido a 180 graus, tá? Aí pros nossos ingredientes aqui ó, não tem muito segredo não, tá? A gente vai precisar da nossa massa pronta, tá? Três colheres de sopa de margarina ou manteiga derretida. Três ovos, tá? Três quartos de leite de coco, tá bom? Vai ser essa a diferença, tá? Aqui pede leite, né? Eu vou usar leite de coco, vai ficar bem mais gostoso, tá? Três quartos de leite de coco. Três colheres de sopa de leite em pó. Então essas são as nossas, nossos ingredientes, tá bom? Três quartos é 180 ml, tá bom? Então agora a gente vai começar aqui na... Ó, começando batendo os ovinhos, tá? Aí eu vou colocar aqui a nossa margarina derretida, tá? E já vou pôr em seguida o leite em pó. Tá? Agora eu vou abrir aqui a nossa massinha pra despejar aqui. Ó como que já tá ficando. Tá bom, ó? Ó, abri aqui a nossa massinha. Vou despejar aqui. Tá bom, ó? Juntamente com o nosso leite de coco, tá? E agora é só misturar tudo, bem misturadinho, ó. Tá? A minha forma ali já tá untada também com óleo e farinha de trigo, tá? Ó, aqui não tem segredo, ó. Mexer bem. Ó que massa linda, pessoal. E fica uma delícia. Gente, fica muito top. Ó. Lindo a nossa massa, né? Agora, ó. A gente vai despejar na nossa forma, tá? Despejar bem. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui. Pega uma colherzinha aqui porque eu não posso desperdiçar nada, né, meus amores? Não pode, né? Olha só, ó. Tá bom, ó. E agora... Ó. Tá bom? Prontinho. Vou levar no meu forno, tá bom? Aí quando ficar prontinho eu vou furar com o garfo ou com uma faquinha, na hora que sair... Ou um palito de churrasco, né? Na hora que sair sequinho, tá pronto. Beleza? E agora eu vou lavar também aquela loucinha ali, tá bom? Meus amores, ó. Nosso bolo ficou prontinho, tá? Agora eu vou deixar aqui pra ele esfriar, pra nós poder desenformar ele, tá bom, meus amores? Então é isso, né, ó. Tá bom, ó. Pera aí. Deixa eu desenformar logo. Agora eu vou virar ele aqui com vocês, tá? Muito cuidado pra não quebrar o nosso bolinho. Olha só. Pessoal, olha isso. Ó. 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 Olha que bom. Ó. Ó. Hum. Hum. Ó. Fofinho, delicioso. Vale super a pena você estar fazendo na casa de vocês, tá bom? Não deixam de fazer, gente, que é muito bom. Hum. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse bolo maravilhoso, super fofinho, tá? Muito gostoso mesmo. E eu vou contar coisa pra vocês aqui, tá bom? É. Eu tô cortando ele agora bem à noite mesmo, porque eu fui levar meu pai no dentista, tá bom? Aí cheguei em casa, tomei um banho, né? Então vim cortar ele com vocês, tá bom? Por isso que também vocês vão ver eu com outra roupa agora aí no vídeo, tá bom? Mas é por esse motivo, tá, meus amores? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa delícia desse bolo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui. E aí